Fala aí meus amigos, tudo bem com vocês? Sou o Flávio Guitabase do canal Aqui Se Faz Aqui Não Paga Que o Senhor te abençoe trazendo muita paz sobre a sua vida, tá? Já vou te convidar, isso é muito importante para o nosso canal Vamos atingir 400 mil agora, se tudo correr bem até sexta-feira E vai ter uma live muito top, né? Com sorteio cultural ao vivo Então venha participar, tá? Vou te falar sobre o problema que assolam Eu posso falar que 70% da população brasileira Que é a umidade na parede, tá? Mas já quero te dizer o seguinte Umidade na parede, a grande causa é devido à construção inicial Que é a estrutura inicial, os pilares Quando a gente faz ali, né? Toda a parte inicial da obra Então a gente já começa errando ali, por quê? Porque a gente não usa os produtos corretos E isso era muito normal antigamente, por quê? Porque eram produtos que eram únicos Então as empresas superfaturavam os valores Isso é muita verdade que eu estou te falando Para você fazer uma estrutura correta na sua casa Você tinha que gastar muito Então as pessoas faziam o quê? Paliativo Ou então optavam de não usar o produto Porque isso aí é muito caro Mas olha que legal, tá? Quero te convidar Entra nesse site aqui É o site da Maza E conheça os produtos impermeabilizantes Para que você construa na sua casa E não tenha dor de cabeça E isso é muito legal Se você não conhece Esse é um produto chamado Maza Top Mas eu quero te chamar a atenção primeiro Antes aqui, ó Tá vendo essa parede aqui no canto? Ó Totalmente estourada Estou fazendo raspagem aqui Tá? E aquela lá do fundo Mesma parede Mesma estrutura E aquela aqui já tem oito meses E tá em perfeito estado Tá vendo? E aqui, né? A gente vai fazer o mesmo trabalho agora Dentro da minha casa Nós fizemos uma parede também, né? Onde é o muro de arrimo Onde o nosso vizinho aqui Fez uma estrutura Ficou, né? O barro encostando E deu umidade Nós fizemos Já tem dois anos Inclusive Fizemos o trabalho E colocamos placa de gesso E tá em perfeito estado Não tem mofo Estou te falando isso tudo Para que fique bem detalhado Porque o nosso canal Vem pregando uma verdade E a gente não vai, né? É sair disso Então, primeiro ponto Flávio Vou construir na minha casa Né? Vou começar inicial O produto indicado Para que você use É o Mazatop Olha que legal É um produto monocomponente Show de bola Tem vários tipos de permeabilizante Mas estou te falando Sobre o Mazatop Para esse trabalho que eu vou fazer Mas é um produto monocomponente 20% a mais de rendimento Qualidade Maza Então, olha que legal Agora vamos lá Flávio Já construí Como eu aqui Já construí Estou com problema de umidade, né? Esse vídeo vai até para a minha amiga Lá Paloma Lá do trabalho Onde ela gastou mais de 2 mil reais Com mão de obra E produto caro E ela falou que não durou Um ano e meio Não durou um ano e meio Então, isso para a gente É muito triste Porque você investiu Mais de 2 mil reais Você fez toda a estrutura Da sua casa O cara picotou Pagou mão de obra E menos de um ano Me estourou Por isso que a gente tem que vir aqui Esclarecer isso para vocês E tem que ser verdade Então, ponto 1 Iniciou a obra Hoje você tem aí Produtos no mercado Muito bom Barato E você hoje pode comprar Porque a concorrência aumentou Então, as empresas Baixaram o preço Olha que legal Então, além do Masa Top Entra no site aí Você vai conhecer diversos produtos da Masa Que é, né? Masa Chapisco Masa Top Entre outros Show Mas, já construiu Não tem jeito, né? Então, vamos lá Flávio, já construiu Não tem jeito Igual você Estou passando pelo mesmo problema Então, nós vamos usar o Masa Top É um produto para que você entenda Quando eu falo de monocomponente Que ele vem um líquido E você pode usar qualquer cimento É o único no Brasil Que ele tem essa Esse Ele faz essa função Então, o cimento Você compra em qualquer lugar Em um saco de 50 quilos Você vai resolver Porque ele é monocomponente Então, esse produto aqui é muito top Segundo, o que eu te falei É 20% a mais de rendimento Então, além de ganhar na concorrência Entre outras coisas Ele também tem um rendimento maior Olha que legal E, eu não preciso nem falar Da qualidade e o preço Então, é isso que eu quero bater na tecla, né? Vamos lá agora Para a cereja do bolo Para a gente finalizar Flávio, você está me dizendo Então, que se eu passar o Masa Top Vai acabar com a minha umidade para sempre? Não Eu não posso mentir isso para você E nunca vou fazer isso Mas eu posso te falar o seguinte Assim como eu Que gastei menos de 50 reais Para fazer essa parede aqui No efeito madeira Essa parada muito linda Onde você pode fazer outras cores Menos de 50 reais Eu estou te dizendo Que você pode comprar, né? Aqui é um balde Ele tem ali, né? Ele tem menor Você pode comprar E fazer Ali eu usei o menor Ainda sobrou Então, eu estou te falando Que você pode fazer, né? Um paliativo Onde vai durar aí Mais de um ano e meio Mais de dois anos Eu tenho aqui em casa Já tem mais de dois anos Esse aqui está com oito meses É a mesma parede E está em perfeito estado Vocês estão entendendo? Eu estou querendo te chamar a atenção Como você iniciou tua obra errada Você vai quebrar Vai fazer a porção de coisa E pode acreditar Vai ficar muito triste Quando daqui a um tempo Ela voltar a estourar Diante disso tudo Nosso canal que é influenciador digital Nosso canal que tem amigos e seguidores Eu tenho que vir aqui E falar pra você a verdade Diante disso tudo O que é legal? Você comprar um produto, né? Misturar com cimento Que vai dar menos de 50 reais Aonde se estourar Daqui a dois anos Você vai lá Faz uma raspagem E faz de novo Efeito madeira Porque o efeito madeira Te proporciona isso Pela rusticidade Se você quebrar E depois aplicar de novo Masa top com cimento E fazer de novo Efeito madeira Não vai ter alteração Pela rusticidade Do efeito madeira Olha isso Olha lá Pela rusticidade Então é uma coisa Que vale a pena E a gente como Tem bastante amigos A gente tem que falar Essa verdade pra você Outro ponto importante Esse produto é Pra você fazer Caixa d'água Cisterna Piscina Áreas úmidas Então gente É um impermeabilizante Produzido pra isso É um produto muito forte Então eu quero te chamar Atenção pra isso Já estou fazendo A raspagem aqui Tirei essa ciseira toda Agora existe um processo Então eu vou fazer O vídeo dois Mas eu já fiz Essa chamada Primeiramente Pra divulgar um produto Eu fico muito feliz Pela Masa Tendo essa iniciativa A Masa é o maior Portifólio de tintas Do Brasil Olha que legal Mas ela também Tá entrando no ramo De impermeabilização Trazendo produtos De qualidade E isso pra gente Brasileira A gente fica muito feliz Porque é uma empresa Brasileira E segundo Dando você A possibilidade De você hoje Começar a sua obra Da maneira certa Então valeu Veja um videozinho Demonstrativo Mas a gente já Tá fazendo aqui Um vídeo passo a passo Com efeito madeira Top pra você Onde você vai gastar Muito pouco E vai ter aí A sua casa Sem umidade E bonita Durante muito tempo Acredito Fica na paz E mais uma vez Estamos aqui No nosso quadro Masa soluções Com qualidade E dessa vez Iremos falar Do Masa Top Impermeabilizante Cimentício Masa Top É uma resina Polimérica Pra ser misturada Ao cimento Formando um Impermeabilizante De altíssima resistência Masa Top É um produto Inovador O único Monocomponente Do mercado Onde você tem Apenas a resina líquida Sendo que o cimento Você utiliza O da obra Masa Top Rende 20% A mais Que os concorrentes Com um custo Mais baixo Utilizando 14 quilos Masa Top Mais um saco De 50 quilos De cimento Com 14 litros D'água Você terá 78 quilos De impermeabilizante Com um custo Inferior Ao que você pagaria Em 54 quilos Do concorrente O Masa Top É um produto Prático Inteligente Para aplicações Em lajes Rodapés Piscinas Áreas frias Caixas d'águas Poços de elevadores E fundações Disponíveis Nas embalagens De 1 quilo 3,6 quilos E balde De 14 quilos Produto Pode ser aplicado Com brocha Pode ser aplicado Com trincha Com intervalo Entre demãos De no mínimo 6 horas Lembrando que As áreas A ser trabalhadas Devem estar Levemente úmida Tomando cuidado Para não encharcar Masa Presente na sua obra Da fundação Ao acabamento Do concorrente Obrigado.